Dicas de Saúde e Beleza com Solange Frazão Cabelos Oi, aqui é a Solange Frazão, estou aqui no Fuxico E eu tenho uma dica pra você hoje maravilhosa Quer ficar com os cabelos assim, madeixas, lindas? Vou dar a dica pra você Bom, deixar os cabelos bonitos Eu acho que primeiro você tem que consultar um profissional que realmente entenda do assunto Porque não adianta você ir perguntando por aí e tal Aí de repente você tem um formato de rosto que não fica bem com aquele corte de cabelo Então isso é muito importante Eu confio no Jassa Ele corta meu cabelo há anos E assim, ele acertou Porque eu acho que meu rosto é mais comprido Então ele repica um pouco o cabelo E eu tinha um cabelo muito escorrido, muito liso E esse corte deixa o cabelo mais soltinho, mais leve Então olha, precisa acertar direitinho o profissional que vai cuidar de você, viu? E o Robson? O Robson cuida da cor Tá vendo essa cor assim? É uma cor natural do cabelo Então eu não pinto cabelo, né? Ainda, ai graças a Deus Ainda não tô precisando não, gente Eu tô adiando essa história de pintar cabelo Mas as pontinhas a gente precisa, né? Dar uma leveza assim no visual Deixar o visual mais leve É isso que a gente tem que fazer E natural, não muito pesado E natural, não muito pesado